Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no canal Realidade Rural. Hoje eu não vou mostrar nada do site, hoje eu vou mostrar, vou dar uma dica, uma dica que eu aprendi, eu vi em outros vídeos da plataforma e eu gostei, eu disse eu vou fazer para ver se vai dar certo e deu mesmo, eu uso sempre aqui em casa, é uma coisa muito prática, é uma coisa que vocês vão gostar. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz e deu certo, espero que vocês façam na sua casa, tá bom gente? Vou mostrar tudinho como é que eu faço, vai ficar legal, é uma dica rápida, fácil e econômica. Vou mostrar agora mesmo, certo? A dica é a seguinte, como a gente guarda o restante do arroz que a gente não usa, o restante de algum produto que a gente não usa, deixa na embalagem, não quer botar um tapaué, então a gente pega um prendedor e coloca, certo? Assim, né? Só que eu aprendi que a gente faz, pega o papel higiênico, olha só, como é que eu vou fazer, vou mostrar para vocês, vou até tirar aqui com a mão mesmo, ficar mais rápido, olha só, um papel higiênico, certo? Vou dobrar aqui para vocês verem como é que eu fiz, gostei da ideia e coloquei aqui e passei o ferro, olha só, vou mostrar para vocês como é, e vai ficar super coladinho, não precisa mais usar o prendedor de roupa, ó, ficou lacradinho, certo? Não cai mais, olha que barato, gostei demais, você viu? Ficou de novo, fechadinho, não, que pode guardar um empilhadinho no outro, esse mesmo papel eu posso usar várias vezes, várias vezes, porque eu também usei esse pouco de lasanha aqui, ó, não usei tudo, e deixei um pouco, agora vou lacrar com o ferro, é uma dica muito prática, e se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Realidade Rural, olha só, olha aqui, massa! Então, é uma dica que a gente passa de um para o outro, isso é muito gratificante, espero que vocês tenham gostado, e façam você também em casa, certo pessoal? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, olha que legal, é isso aí!